E aí, gente? Tudo beleza? E fazer uma livezinha rapidinho. Fazer uma coisa que eu faço pouco aqui pra vocês, que é passando creme. Oi, Rô! Oi, David, boa noite. Aí, eu resolvi ser legalzinha com vocês hoje. Fazer uma livezinha passando um creminho. Pós-banho. Esse creme é tão bom, gente. É bom demais, demais, demais. E aí, como que tal? Como foi o final de semana de vocês? Calor. Gostaram do vermelho? Fiz um tempão que eu não passava um vermelhão assim. Tô até estranhando um pouco ainda. Tipo, olhar meu pé com um esmalte dessa cor. Ai, gente, eu não tenho paciência. Eu acho que as meninas tendem a ficar passando creme a vida inteira no pé, sabia? Não aguento. Feriado, David? Que delícia! PES, BF, FDF. Pode pegar as fotos que estão postadas, querido. Só me marcar. Oi, gente. Oi, gente. Peraí, deixa eu bloquear um idiota aqui. Ele é muito trouxa. Ele já foi falar merda no... Na live da Holly. Agora veio falar merda aqui também. Oi, a HDJ. Obrigada. Cheguei nos 20k. Gente, agora tem... Tem conta caindo de novo, né? A conta da Kifa caiu. Não sei se vocês perceberam, mas ela tá sem o perfil. O que que tá caindo, Rô? Oi, Dede Miurugi. Deixa eu tentar acenar aqui pra vocês. Vai. Ótima semana pra você também, HDJ. Tá trabalhando? Tá na estrada? Você tá em casa? Ai, gente. Eu não sei fazer essas coisas, gente. Ué, aqui não tá parecendo que você tá saindo, não, Rô. Pra mim, tá normal. Que geralmente quando volta, aparece, né? Que você entrou. Nossa, gente. Será que é a minha internet que tá ruim, gente? O mais forte? Caraca, hein, Marcos. Não sei se é tudo isso, não. É, eu sou... Eu sou... Eu sou... Eu sou uma fit fajuta, né, Rô? Que eu não tenho cuidado nenhum com o meu pé. Você ainda fica lá, faz live 40 minutos passando creme. E faz massagem. Ai, eu não tenho paciência pra isso, não, gente. Não tenho paciência. Mas esse creme é muito bom. Ele é muito gostoso. Muito gostoso. E o esfoliante também é bem gostoso. E já é isso. É, então. Ai, eu não tenho paciência pra ficar passando creme no meu pé. É, então. Não é isso que meu pé tá limpo, né? Porque eu já tomei banho. Porque se você... Não sei se você me segue lá no outro Insta. De pé sujo. Tava uma nojeira. Mas esse creme é bem gostoso. Se ele for caro, tanto que é gostoso. Ainda bem que eu ganhei. Porque, olha. Aí ele deixa o pé até brilhantinho. De tanto que hidrata. Mas eu não tenho paciência pra ficar passando ele todo dia. E também se eu passar ele todo dia. Vai acabar, né? E aí a gente fica sem. Então. A gente dá uma segurada no creme. Gente, lembrando que eu vou pro Rio de novo mês que vem. De 11 a 14 de outubro. Portanto. Já oriento a agenda horário. E eu vou ter um pouco mais de dias. Eu vou chegar na sexta de manhã. E venho embora na segunda, depois do almoço. Então. Os casados de plantão aí que só podem me ver. Na semana. Tem sexta e segunda pra me ver. E os que não são casados. Que não tem namorada. Que são livres. Tem o sábado e domingo, tá? Agenda em sessão. Eu espero que eu pegue dias bons no Rio de Janeiro. Porque eu não aguento mais pra aquela cidade pegar chuva. Ou pegar dia nublado. Mas agora pro final do ano é calor, né? Então. Provavelmente não esteja chovendo, não. Ai, eu fiz a unha da mão também ontem. Passei um nudezinho. Porque minha unha tá curta. E isso daqui é uma cor que vocês jamais verão no meu pé, gente. Que é nude. É esse tom. Aqui. Never. Só na mão mesmo. E na mão, tipo. Ainda vai, né? Fica meio rosinha, ó. Deixa eu dar um zoom. Minha mão fica meio rosinha. Mas no pé vai ficar pé de morto. Nem fodendo. Então, pé, tipo, é vermelho, preto, francesinha. Mas... Nude assim. Jamais. Oi, Marcelo. Ô, Rô. A minha live tá com... Tá com dele igual tava da Rolly? As mensagens ou não? Isso. Acho que o Rô saiu. Já, já lavei. Ô, Marcelo. Já tomei banho. Agora passei um creminho. Apesar de não gostar muito, mas, né? Esse creminho é bom demais. Senhora Fit, minha BFF, linda. Então, amiga, será que é a minha net que tá travando? Mas aqui pra mim tá normal. Henrique, pra sentir o cheiro do meu pé, só lá marcando sessão, querido. Tá trabalhando de domingo, David? Ai, gente, tá coçando meu pé aqui. A gente tava vendo a live da Rolly, senhora Fit, e tava com delay as mensagens. A minha tá também ou não? Aí, eu estou na dúvida se pro Rio eu vou de vermelho, ou se eu vou de novo de francesinha. Ou se eu meto o louco e vou de uma outra cor. Tem aí um mês pra decidir que cor que eu vou. Oi, Curirim. Eu já volto, gente. Eu já volto, gente.